Dois Dedos de Conversa Todos os dias Dois Dedos de Conversa Uma rúbrica de João Figueiras e convidados Na Alvor FM Tony Melo hoje na Alvor FM com a sua rúbrica habitual Bom dia Tony, para hoje o que é que te vai na alma? Bom dia João, bom dia ao auditório da Rádio Alvor Hoje escolhi o tema Serviço Militar Obrigatório Cumpriste o Serviço Militar Tony? Obviamente que era obrigatório Nesta altura em que nos constatamos com guerra na Europa E guerra no Médio Oriente e ainda por cima Acrescendo outros conflitos regionais Nomeadamente provocados por radicais Religiosos ou políticos Começa a surgir na Europa A tendência para que regresse À ordem do dia o Serviço Militar Obrigatório Antigamente, como sabereis Os ouvintes da Rádio Alvor O Serviço Militar era obrigatório Mesmo muito antes da chamada Guerra Colonial Entretanto, após a democracia Este serviço foi extinto E começou a haver participação de jovens Que aderem às Forças Armadas como contratados Só que devido ao pouco salário que lhes é dado E à exigência que o desempenho exige Os jovens já não se deixam atrair por isso E quando há perspectivas muito negativas Sobre a Europa Nomeadamente por causa do conflito Ucrânia-Rússia Já se começou a falar Inclusivamente em Portugal Na instituição do Serviço Militar Obrigatório, conforme eu redopini Há dúvidas entre os partidos Os partidos não querem assumir Essa realidade Porque ninguém gosta De retirar Que lhes sejam retirados os direitos Até que isso consignados Mas a verdade é que Portugal Perante o cenário que se apresenta Está debilitado a nível de Forças Militares Eu posso dizer-vos, por exemplo Que havia Que era a antiga escola de sargentos No tempo antigo Hoje em dia Existindo o quartel Hoje em dia Tem lá apenas um portão Quando antigamente era um regimento Por aqui se vê A falta de efetivos E se efetivamente Houver um descalabro Na questão da guerra Portugal não está Minimamente preparado Para a defesa Porque primeiro Não tem homens Segundo O material de guerra De que dispõe Não é do mais moderno E o que tem de moderno É muito pouco E há que pensar Que o dia de amanhã Pode surgir com novidades Que não são nada agradáveis Para nós Com isso não quero dizer Que seja um defensor Ao 100% Porque gosto De respeitar As liberdades De cada um Mas também digo Que o serviço militar Obrigatório Nunca fez mal a ninguém Pelo contrário Trouxe disciplina Trouxe Novos conceitos Aos jovens Que então fizeram A tropa E Não seria Talvez Totalmente Justificado Que isso voltasse A acontecer Não como Um serviço Obrinatório Como antigamente Mas nomeadamente Como uma ação cívica Do cidadão português E neste caso Eu falo Não só nos homens Mas também Nas mulheres Que hoje já Entregam Como sabéis Os três ramos Das Forças Armadas É um tempo Para ponderar Portugal tem que Alinhar Perante O que determina A União Europeia No tocante Ao aumento Do orçamento Da defesa E até agora Pouco ou nada A se faz O que se tem feito É incluir A GNR Como parte integrante Das Forças Armadas Quando nós sabemos Que sendo militares São no entanto De natureza De policial Quando muito São uma defesa Territorial interna E nunca Uma tropa De ataque Era isto Que eu queria dizer Um tema Para reflexão E que pode Pelo menos Obrigar-nos A ponderar Os prós e os contras Obrigado Sem dúvida Obrigado Tony Um grande abraço Até à próxima Todos os dias Dois dedos de conversa Uma rúbrica De João Figueira De convidados Na Alvor FM Um grande abraço De João Figueira Dois dedos de conversa